Olha, minha recuperação foi uma recuperação boa, né? Fizemos aí um tratamento intensivo, alguns meios de comunicação soltou falando que eu estava vetado, mas o departamento médico capacitado, Marcelo, Felipe Ache, fizeram um tratamento intensivo comigo e graças a Deus pude me recuperar, consegui treinar na sexta-feira e fiquei à disposição do Marcelo Veiga, né? Pude concentrar e ir para o jogo, daí o Marcelo Veiga achou melhor não optar por mim na partida porque estava acabando de vir de lesão, fiquei os dias parado, não trabalhei com bola, né? Então ele optou por não me colocar, mas a recuperação foi boa. No momento que o Botafogo tomou o primeiro gol do Palmeiras, percebi ali que você já foi para o aquecimento, alguma esperança de entrar um pouco naquele momento do jogo, mas depois o Botafogo acabou tomando o segundo gol, ou foi esse motivo que você acabou não entrando, Samuel? Olha, talvez seja, não sei o que o Marcelo Veiga pensou ali, mas claro, nós jogadores, atletas, pensamos em estar em campo, em ajudar a equipe de alguma forma, mas o Marcelo Veiga é um treinador capacitado, ele sabe o que é melhor para cada um de nós e melhor para a equipe. Samuel, como é que você viu a estreia do Botafogo no Paulistão? A equipe foi elogiada, inclusive, pelo técnico do Palmeiras, mas o torcedor botafoguense vê o resultado, que é a derrota mesmo, jogando em casa contra uma equipe grande de tanto investimento quanto o Palmeiras. Na primeira rodada já tem torcedor meio preocupado, né? O que você pode falar dessa estreia? Como é que você viu o Botafogo, a movimentação dentro de campo? Muitas vezes uma estreia contra um time grande vale até para ver o potencial, independente do resultado, né, Samuel? É, com certeza é isso. Nossa equipe mostrou que tem um potencial, mostrou que tem um padrão de jogo, um padrão tático, tanto que se você for ver as postas de bola, ver os números da partida, o Botafogo sobressaiu, só no resultado final que não conseguimos, por duas infelicidades, o Alexandre acertar uma testada daquela e o Nené que fazia uma bela defesa e na volta batendo a mão no Nené, que então mostra que foi uma infelicidade. Já no segundo gol, a nossa equipe queria de qualquer forma buscar o empate e num contra-ataque o Palmeiras fez o gol. Acabou matando o jogo, mas eu vejo a nossa estreia como uma estreia muito boa. É um jogo, um time bem padronizado, um time bem montado dentro de campo, onde teve posse de bola, onde conseguiu agredir a equipe adversária. E claro que uma estreia jogando com um time grande tem as suas dificuldades, tem os seus pontos difíceis para explorar o time adversário. Mas o importante foi a estreia, o importante foi estrear bem, não conseguimos a vitória, mas o time mostrou que tem capacidade de alcançar os objetivos. E eu passo para os torcedores para eles ficarem tranquilos, que foi só a primeira rodada e com certeza na segunda nós vamos, se Deus quiser, conseguir o resultado positivo. Samuel, agora falando então nessa segunda rodada, jogou contra o Novo Horizontino, fora de casa, uma equipe motivada aí, há mais de 20 anos não disputava a primeira divisão do futebol paulista. Tem o Guilherme como técnico, técnico que está lá há muitos anos já também, desde a Série A3. Qual que é a sua expectativa então para este jogo? Você sabe alguma coisa a mais do adversário? Não, não sei muito do adversário não, o ano passado eu pude jogar contra eles na A2, lá no campo deles. É um campo bom de se jogar, a torcida deles apoiam, mas a nossa equipe tem um elenco bom, tem tudo para a gente fazer um bom jogo lá. Não vai ser fácil, no campeonato paulista não tem jogo fácil. E também tem que esquecer o que passou, o jogo do Palmeiras passou, o campeonato paulista não dá tempo de você ficar remoendo o passado. Então é pensar para frente, pensar positivo, se preparar hoje, amanhã, para quinta-feira a gente fazer uma bela partida lá. Samuel Santos se foi escalado, com quantos porcento entra contra o Novo Horizontino, porque nas últimas rodadas você vinha se recuperando. A quantos porcento você acha que você está? E o Samuel vai brigar por uma posição titular na lateral, um pouquinho mais na frente, ali onde também se destacou na Série D. Olha, se o Veiga optar por mim, eu posso dizer que hoje eu estou 100% para jogar. Fiz um teste físico ontem, acho que foi bem válido, foi bem aproveitável o teste. Estou treinando com bola, hoje vai ter mais um período com bola, para dar um ritmo maior, mas se o Veiga optar por mim, eu vou testar 100%, com certeza. E agora, jogar na lateral, jogar no ataque, seja lá onde for, fica por opção do Veiga. Ele sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para a equipe. E agora, jogar no ataque, seja lá onde for, fica por cima do Veiga.